Senhor presidente, aqui muitos, e vamos ver, muitos se manifestaram em defesa da CEDAI. Muitos assinaram a emenda constitucional contra a privatização da CEDAI. Muitos fizeram pronunciamentos na defesa da CEDAI. Pesão, numa reunião com parlamentares, o governador disse taxativamente que era contrário à privatização da CEDAI. O deputado doutor Julianelli estava lá. Disse que era contrário porque a CEDAI ainda era lucrativa. Colocava milhões e milhões nos cofres do Estado anualmente e ele não poderia abrir mão dessa receita. Eu estou vendo, senhor presidente, que para o governador Pesão ter mudado de posição, é ele estar sendo chantageado, estar com medo do impeachment, que já tem sido dito. Se esse pacote não passa, a começar pela colocação da CEDAI na bacia das almas, só existe o caminho do impeachment para o governador. Ora, veja só. Eu não posso imaginar que integrantes do partido do governador, deputados de partidos da base do governo, proclamem isto. Ou esse pacote passa, ou não tem a atualização do pagamento dos servidores. Ou esse pacote passa, ou o governador vai para o impeachment. Afinal de contas, esse tipo de golpismo tem que ser denunciado. Precisamos debater, senhor presidente, os verdadeiros interesses da população do Estado do Rio de Janeiro. De qualquer maneira, senhor presidente, o deputado André Corrêa, da base do governo, traz esse projeto de OAS em relação ao qual eu tenho uma preocupação muito grande em manifestar a minha aprovação. Mas esta iniciativa nos chama à responsabilidade em relação, não a esta iniciativa, mas ao projeto do governo. Nós precisamos, ao contrário, não é antecipadamente defender o impeachment do governador. Não! Nós temos que debater de boa fé as verdadeiras saídas para as finanças públicas, a reorganização do Estado do Rio de Janeiro e não fazer esse tipo de ameaça, esse tipo de chantagem.